Fala rapaz do YouTube, o Jota Canaria tem mais um vídeo Tô aqui no Codemobile novamente Tô explicando direitinho como você vai para resgatar as 3 recompensas do easter egg do clube A gente vai aqui no clube Eu já fiz o cartaz, tá aí no último vídeo, é só clicar aí no card E a gente vai aqui pro do dardo O dardo é o seguinte Você vai vir aqui na máquina do dardo Aperta aqui 5 tentativas Você tem que acertar 5 vezes o número 3 Só você ter paciência Você consegue, é bem fácil O segundo é da bola Primeiro você vai começar aqui no portão do clube Você derruba essa bola O segundo é esse aqui do bar O terceiro tá aqui Do lado das máquinas da linha de forma E o quarto tá aqui do lado do bar É bem fácil Se você ir agachado tem mais precisão E tá todo mundo jogando rapaziada Então você tem que achar uma sala aí Que você encontre alguma bola parada Também é difícil, mas você consegue Eu consegui Então é o seguinte Aí depois de você ter pegado seus códigos Você vai vir aqui nesse site Que se chama PanTanksPan Então, rapaz, chegou no site Você vai escolher aqui qual você vai resgatar No momento Se é a bola, o dardo ou o poster É só você clicar Claro que o do poster do poster Do Dado é do dardo, da bola é da bola Você vai lá colocar seu código Lembrando que os links Vai tá tudo na descrição Pronto, rapaz Você vai levar pra essa página É só você clicar A gente tem que clicar aqui Pra desigratar sua recompensa Você vai clicar Vai pegar o seu código E vai apertar aqui Agrade seu código Em Calfdut.com.br Redemption Você clica Vai ser levado pra lá Você vai lá e coloca seu ID Mas eu não sei onde tá meu ID, Jh É o seguinte É só você ver aqui No seu perfil Você vai clicar Onde tem Tipo, parece no caderninho Você clica E aqui tem O ID É só você copiar e colar Pronto Você copiou o seu ID É só você colar aqui Onde tem o ID Código de resgate É só você pegar o código Que você recebeu do site anterior E colar aqui A recompensa da bola Vai ser essa 12 E a do Sardo Vai ser a BK45 Então não tem mais Ork Bem bacana, rapaz É isso Eu vou ficando por aqui Espero ter ajudado a todos E ter tirado A dúvida de todos Me desculpe Pelo último vídeo Que eu tava meio corrido Chegou o e-mail pra mim Eu tive que fazer rápido Porque eu tinha que sair Infelizmente Mas tá tudo certo Muito obrigado a todos Que assistiram Na descrição Quer ver pra não tá perdendo Mais nenhum episódio Tem uma novidade Do Call of the Ultima Battle Entre outros jogos Valeu, falou, fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau